Bom dia a vocês! Bom dia! Bom dia! Pessoal, é o seguinte, hoje né, bem-vindos, já gostaram? Sim! Então tá, vocês estão curtindo as aulas, né? Perfeito, né meus amores? Vocês que gostam de mim, né? Vocês queiram mensagem, né? Beleza? Jóia! Gente, hoje né, importantemente eu vou colar o roteiro, tá? Do canal de alguém aí, tá bom? É o programa do Juan com a amiga dele, a Letícia, tá? Mas a gente tem que fazer o roteiro, senão não faz o roteiro, tá? E já são 11h30, né? Vou dar meio-dia agora, né? Então, é isso aí! Então, hoje né, principalmente assim, a Letícia é a mãe da dona Sônia, que o Adá conheceu, tá bom? E ela é amiga do Juan, e da menininha aí, Sônia, tá? Mas eu vou colar o roteiro, senão não faz o programa. Aqui tem três bititudes dele e dela lá. Né? Então tá, é isso que eu vou ajudar pra vocês. Vou colar o roteiro, porque você tá grampeando o roteiro nas agendas de vocês. Pega as agendas, menino? Mais tarde eu vou ter um jogo, tá bom? No caso que a Aila e o Juan vai vir pra cá. Pega os escondidos de vocês aí, meus amores. Vamos partir. Enquanto o notebook do Juan vai arrumar, tá? Não tá aqui, tá? Acho que foi arrumado. Já levou pra arrumar, tá? O notebook do Juan. Tá aqui, tá? Juan, já levou seu notebook, tá? Então, gente, eu vou começar a ver a pena. O canal é da Letícia e do Juan, tá? Então não fico no programa. Vem cá. Gente, sei sim, tá bom? Sim. Ninguém conversou. É, que bom. É meio mesmo, meus amores. Vem cá. Roteirinho. Isso. Vem cá. Tá bem? Não sou? Sim. Weird, né? A luz do Factor Efeito do quarto dele melhorou? Melhorou. Ah, melhorou. Melhorou. Aí eu tinha que comprar uma luz na paca pro quarto deles. Ué, não sou. Não sou. Agora mesmo. Tudo estragado. É. Só que o outro fone de ouvido estragou. Ixi. E aí só desliga o salve. Papel, Tias. Deixa a pandemia acabar que vai dar tudo certo. A pandemia quer acabar. Porque a doença não vai avaliar. É. Vai avaliar com a doença. E posso nem chegar perto e filmar, que acho que ele tá contaminado. Acho que o filmar saiu. Ele foi pra algum lugar que eu não sei. Não sei. Ele foi lá pra Aráguaia Shopping com a mulher dele. Não sei, não sei, né? Não me avisou. É. Vem, meu amor. Eu tenho tempo de puxar. Vem. Vai na paz, tá? Valeu. Vai lá. Chocou aí, filho, né? Sim, chocou aí. Vem. Beleza. Ó, o Loares tá bravo. Ô, Loares, que grito. Loares tá bravo. Então você pode coitir. Vem. Oi? João Soberano. Oi. Filho do... Filho do... Se batirando. É, se batirando. Calma aí. Aí eu vou colar esse outro aí pra vocês rapidinho, tá? Vem, amigão. Você aí. Na boca bem. Vou partir lá do Pica Pau, pessoal. Não posso esquecer, não. Vai lá. Vem. Você tá velho, meu. Ó. Você tá velho. Tá fácil, né? Pra prova, tá fácil de ver. Eu consegui fazer um carinha lá. Vem, faz demais. Eu gosto de português. É. Eu faço. Física não é muito fácil, não. É. Vem. Física é muito difícil. Isso. Tá feito? Perfeito? Isso. Marcelo. Marquinhos. Eu sou eu. Beleza? Pode falar. Que bom, né? Agora eu comi. Então, fada madrinha. Vou passar mais dicas pra vocês agora. Deixa eu terminar aqui. Cazimurra, né? É. Cazimurra, vió. Olha. Víó. Aê, velho. Cazimurra, vió. Cazimurra, vió. Isso. Vem, amigo. Isso. Canal da Letícia e do Juan. Letícia. Acho que ela é sobrinha do Adam. Acho que foi o brinquedo dela. Eu acho que foi o brinquedo dela. Eu acho. Aquele pintinho pintu. Pintinho. Olha o professor Adam. Doar pra gente. É. Pintinho. O Adam, eles colaboraram. É? É, colaboraram. Que bom. Pronto. Pintinho. 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 Isso. Isso, pode ir, rapaz, dano-fé, venham a vocês. Te mando o Inho que fica mais fácil pra mim, né? É, tô nos viados. Gente, vocês vão ter um novo professor, gente, isso aí é sobre ético, tá bom? Mas se eu souber de vocês, eu fidei madrinha. Tenho um amigo do Gênero, Casmurro, mas eu não sei quem é meu ex. Mas eu vou explicar pra vocês agora, eu vou dar uma notícia pra vocês sobre esse tal professor ex que eu ia dar pra vocês. É de geografia, tá? Então, meus amores, vocês vão amar aí. Vou mandar a notificação do Gênero pra vocês, quem vai dar pra vocês ano que vem, hoje. Fazer uma pesquisa aqui com o Juan, no boi. É um boi, viu? Mas não sei qual raça. Por isso eu vou vir, se é Gio, se é Guzerá, que vai dar pra vocês. Muita atenção e idade, viu, gente? Vocês vão gostar dele. Ai, Deus do Deus. Os filhos do E-Madrim, pra colaborar também, né? Sui. E não é muito de gritar, não tem muito de grito. E tem uma voz mais baixa, né? É. Vem. Oi? Oi. Dois Henrique, né? Dois Henrique. Isso. Jacarete? Isso. Você? Não. É, Ban. É, Comodo. Ban. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Grapear é fácil, né? É. Grapear. Melhor que colar, né? É, melhor que colar. Não dá pra grapear. O xerife não tá aqui não, tá? Ele fez uns negócios. É, ele tá fazendo uns negócios. Acho que mais a gente tá aí. É. Acho que ele fez uns negócios com o GoFund. Seber informática vocês vão ter, tá? Eu não sei. Ele é informática, né? Que vai valer ponto que conversar, né? Que principalmente ele falou assim, né? Se conversar, se tomar divertência. Mas se eu tava dele dizer, eu acho que ele vai ter uma coisa com vocês, tá? Depois ele vai conversar. Talvez na reunião do Raimundo, tá bom? Ele vai conversar com vocês todos. Tá bom? Sim. Isso aí. Pode vir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vem. Isso. Algo mais? Aqui, ó. Vem xerocado, né? É, o Fluxo não deu xerocado. Ontem tava xerocando. Ontem é noite. Igual eu tô com cola pra vocês. Prostetane e Momo. 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 Pode vir. Nelore, né? Barreto Nelore. Caveira. Caveira. Peixe Maria. As caveiras com os cruzados. É. Os cruzados. Mariente. Da Caveira dos Mares. Scooby do Santimárcio. Viu ver a música? Já ouvi. Do antigo. É, eu. Do cordelo. Tá difícil, né? Tá difícil. Supera, né? Gente, o ônibus é uma porcaria do diabo, gente. Tem quem pode suportar. Pode ir. Você, quanto é essa Mac? É. Mano, eu já tô sendo vai, tá? Por causa que eles me ficam conversando besta. Aí, acaba de colocar em outra edição. Você vai fazer aqui em casa, tá? É muito difícil. Vai dar algum pra dar. É uma conversação de besta, xingamento, tudo assim. O ônibus vai. Vai pra ir, quando terminar lá, tirar. Não vai ficar ouvindo o que eles falam não, tá, Juan? Se não, eu vou achar ruim. 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 Não tem suportação, né? Pessoas, esse bilhete, tá? Vai ter o canal, né? Seu programa da Letícia e do Juan, tá? Vai ficar com você. Vai ter massagem, vai com tudo. Vai ter brincadeiras, tá? E vai ter também conversas, entre outros. Muitos assuntos legais, tá? Da Letícia, né? Que ligada aqui, Letícia. Do Adaná, né? Tá, bicha que costuma a mãe, coitada, né? O Vult, né? O Dianita, né? Então, tá. Então, pessoal, é o seguinte pra vocês, tá? O gênio, esse porão, o Gio, tá? O nome do Boi é o Gio. Ele se chama Murilo, tá? Fernandes, tá bom? Ele vai dar pra vocês, tá bom? Fernandes Alves, tá? Ele vai dar pra vocês, ouviu? Então, vocês vão amar ele, tá? Se Deus quiser, a gente recombore com vocês, né? Esse vídeo é 15 minutos de vídeo, né? Nem perder tempo, né, pessoal? Então, tá. Vocês vão com Deus, tá? Com Deus é o vídeo de vocês. Ele vai dar aula de ética e de geografia pra vocês. Se Deus quiser, vocês vão gostar dele, tá? Vocês vão ter um vídeo super legal, tá? Todo sábado com ele. Então, tá. Sábado de tarde mesmo, né? Ou seja, de manhã. Eu acho que ele escreveu o horário certinho, né? Que o Casmo escreveu, né? Ou seja, o Goflux vai fazer o roteiro pra vocês, tá bom? Talvez você me cola. É o Adam, ou é o Burrico, né? Ou é qualquer um aqui, tá bom? Tchau, vocês. Pelo cidades, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.